Atum, Domar a Terra. Nos meses seguintes a batalha do Monte Rial, que é aquela lá... Ah, já vai explicar aqui, eu ia explicar. O chefe guerreiro Traw liderou a horda de volta à região central dos ermas de Kalindor. Ah, não, não explicou não. A batalha do Monte Rial, pra quem não lembra, é a batalha contra o Arquimonde, que a gente fez a defesa lá contra ele. Enfim... Oxi! Tá de sacanagem, texto, me diz que você está de sacanagem. Enfim, libertos de gerações de corrupção demoníaca, os orcs ansiavam por construir um novo lar para seu povo em Kalindor. Eles se estabeleceram em uma terra inóspita e acidentada perto da costa leste dos ermos. Traw batizou a nova nação de Durotar, em homenagem ao seu heróico pai. Por muitos anos andei sozinho, pequena Misha. Mesmo assim, às vezes até eu me canso desta eterna solidão. Eu observei as outras raças, testemunhei suas brigas, sua crueldade. As guerras deles só servem para ferir a terra e levar os animais selvagens à extinção. Não, não se pode confiar neles. Só as feras não mentem. Exato, Hexer. Talvez eu seja o Hexer. Como você descobriu? Venham, Viralatas. Provem o aço do Machado de Mugrim. Alto lá, Forasteiro. Você não lutará sozinho. Malditos covardes. Abriram seu estômago. Não há muito a fazer para aliviar sua dor. Eu sei. Essa seria uma morte digna, não fosse pelo meu fracasso. Fracasso? Eu tinha que entregar um relatório crucial para meu chefe, nas terras abaixo. Mas agora... Eu fracassei. Perdi minha honra. Eu entregarei sua mensagem, ancião. Em nome da honra, cumprirei sua tarefa. Akamagoshi, guerreiro... Akamu o quê? Obrigado. Procure a cidade de Orgrimar. Encontre o chefe guerreiro, Trau. Que o vento lhe leve rápido até seus ancestrais. Podia falar o que era para falar, né, velho? Vou chegar lá e falar o quê agora? Bom, Misha. Parece que veremos a civilização no fim das contas. Vamos andando. Hexar acerta os golpes, você não, Zanguei. Sim, é verdade, é verdade. Não está errado. Acabou tudo. Aqui temos uma pedra da ressurreição. O negócio aqui é muito usado no WoW, eu acho. E o seu urso aqui, o Hexar? Vamos ver as piadas dele. Ok. As feras ao meu redor Não são nada Comparadas a fera interior Ô louco Agora evocarei A fete do Aintor Ao que? Eu evoco Atsu Nem que a vaca Tussa E Deu zebra Opa Macacos me mordam Mostre Minha força Faça eles saírem da toca Caramba Essa última foi foda Já farejei Tá, quando ele morrer Eu vou aparecer aqui Eu trabalho sozinho Essa última foi foda Feira Tusco Tá invocado Feira Tusco Mate os Java Tuscos Mostre minha força Nossos caminhos Se encontram Pra invocar dois Pronto para rastrear A espreita Nem que a vaca Tussa Pô Macacos me mordam Já farejei Essa campanha é tipo o esqueleto do Ous ainda Tô ligado Tô ligado Eu trabalho sozinho Você tem cara de ogro mestiço O que quer por aqui? Tenho uma mensagem para o seu chefe guerreiro Ah, eu peguei o relatório Ainda bem que o cara anotou E pronto Entreguei Foda-se Fácil assim Estou agindo por instinto Estaciona meu urso aí A cidade de guerreiros Há anos que não vejo uma assim Fique perto de mim, Misha Ela já sentou Foda-se Reforcem esses suportes Quando os ventos cortantes voltarem Vão arrancar esses telhados Sim, chefe guerreiro Um momento, chefe guerreiro Um momento, amigo Venho entregar uma mensagem Fala o que você quer de uma vez, caralho Como encontrou esse relatório? Onde está Mokrin? Ele morreu na selva Seu último desejo foi que você recebesse essa mensagem Quem é você, guerreiro? Sou Hexa O último dos Moknatal Moknatal Ouvi histórias sobre seu povo Vocês têm sangue orc E ogro nas veias É uma honra Construímos esse reino Durotar Para todos da nossa espécie Durotar é tanto meu lar Quanto seu Hexa Fique um tempo aqui Aceite a hospitalidade que oferecemos É o mínimo que podemos fazer Talvez tenha passado tempo demais na selva Sua oferta é generosa, Trau Mas posso fazer a minha parte Me mostre o que precisa ser feito E ganharei meu sustento Entendo Fundar uma nação extenuante E muitos aqui poderiam contar com sua ajuda Fale com eles E saberá a direção certa É, vamos lá pegar a quest Esse é rocão da tribo lança negra É um dos meus melhores batedores E aí, cara Vamos pegar a quest Ganhar XP Ganhar recompensa É Por isso que é É, hoje foi o mesmo Olha o Dracthar, mano E é isso aqui, bom Ah, você é um dos Mok Natal Sou Dracthar Lutei ao lado de seus anciãos em Draenor Muitos anos atrás Se veio ajudar Tenho uma tarefa simples para você Venho trabalhando em uma poção especial Que ajudará nossos guerreiros na batalha Mas falta um ingrediente essencial Preciso de tremolerva Mas essa raridade só é encontrada no vale chamado de desfiladeiro do trovão Normalmente, eu mesmo colheria as ervas Mas os lagartos trovejantes, razão do nome do lugar Estão muito hostis ultimamente Se conseguir seis punhados para mim Sua recompensa será magnífica Magnífica Vou ganhar uma batata O que está adiante de mim? Opa Só na vibe Só na vibe Vamos pegar todas as missões, né, velho Nossos caminhos se encontram Quem tá aqui? Nasgrel Aí eu já não sei quem é Agora eu sei quem é Estamos tendo problemas com ataques de criaturas nativas a nossas fronteiras Talvez você possa ajudar Há semanas que as arpias dos contrafortes do norte vem saqueando nossas caravanas de suprimentos Se conseguir encontrar o covil delas e pôr um fim a esse tumulto Será recompensado Ok, ok E por último temos aqui O engenheiro Gasganet Famigerado engenheiro Gasganet que tem no Heroes of Storm Não sei sua história, mas sei que você tem no Heroes of Storm Sim, eu nasci campanha aqui Ah, um novato, é Sou Gasganet, engenheiro-chefe por aqui Mas chega de falar de mim Temos trabalho a fazer, amigo Veja, meus rapazes e eu estamos escavando túneis embaixo da cidade em busca de poços subterrâneos O problema é que cavamos direto num covil de cobolts Agora essas ratazanas estão correndo à torta e à direita pelos túneis Preciso que se juntem aos meus rapazes para mandar esses cobolts de volta para o buraco Sim, é só encontrar a entrada do túnel fora da cidade e os meus rapazes vão ajudar Beleza, já temos nossas quests Jogando MMORPG é sempre assim Você pega as quests e depois você sai fazendo tudo Quartel de o Grimard, dá para recrutar alguém aqui? O tempo é curto, guerreiro Você precisa destruir as arpias antes que elas ataquem outra caravana Não pode ser de Durotar, atacando os atos terrestres Que merda então, né? Por que eu vou querer recrutar essa porra aí? Sim, estamos jogando World of Warcraft Eu acho que aqui é mais longe, não sei Opa Quais são suas piadas, Lucca? Vamos ver Deixa pra lá, fica tranquilo Tô sabendo, cara Suave Tô sabendo, cara Vou liderar isso imediatamente Pena que já pegaram o nome Tribulança Besta Perdi em minha cabeça Era tipo desse tamanho E eu tava guardando ela na minha lança Me avisa se você encontrar Fiz uma colagem com alguns dos nossos amiguinhos nativos Chamei de bouquet de pigmel Como assim que sotaque é esse? É sotaque de troll Se falar, tu tá me deixando doido Só na vibe Suave Como assim que sotaque é esse aí? Vocês ficam reclamando dos trolls aí, ó Força Caraca, muita gente, maluco Deixa pra lá Não, Misha Misha Deixa pra lá Fica tranquilo É centauro pra porra aí, mano Nossos caminhos se encontram Ao cruzando o inimigo da área cintilante Os senhores serão levados para uma nova área Estou agindo por instinto Túneis de Ogrimmar Nos túneis abaixo Em Diorgrimmar Os goblins escavaram fundo Buscando água para o dom pular dos orques Embora os goblins sejam mestres e escavadores Eles pouco se importam com as consequências De todo esse trabalho no solo Aí a Misha tá de vida cheia, top Uau! Você é dos grandes? Gasganet disse que ia mandar gente forte Vocês, goblins, tem um plano? Claro! Se conseguir deixar a gente bem perto das vigas do túnel Explodimos elas em pedacinhos Isso vai fazer o teto desabar em cima daqueles ratos E resolver nosso probleminha Então, beleza, vamos lá Assim, pra vocês ficarem brigando no chat Eu vou deixar todo mundo de castigo, hein Por amor de Deus Para rastrear Já farejei Já farejei Já farejei Tô sabendo, cara Minha brisa se aproxima Demorei para entender que tinha que usar os goblins para se matarem Olha, eu sinceramente não lembro de como eu fiz as missões Porque faz muito tempo Mas eu vou limpar o caminho primeiro, senão os goblins morrem Coruscant Marcha os coruscant Nossos caminhos se encontram Nossos caminhos se encontram Não é ainda Já farejei E você para para ver também o negócio dos levels do Dota, pelo menos Que é 25 levels Meio que surgiu daqui Porque aqui que começou a se encontrar as magias ter level Acima do normal Você passa no level 10 Na campanha O que está diante de mim? Estou sabendo, cara Estou agindo por instinto À espreita Eu trabalho sozinho Até agora nenhum túnel À espreita Caralho Faça ensaio Com boa depois para cá Toca Já farejei Pronto para rastrear Nossos caminhos se encontram ali Eu trabalho sozinho Estou agindo por instinto Nossos caminhos se encontram Sim, a dona ali é uma cura Deixa para lá Fica para rastrear Pronto para rastrear Achei um Estou agindo por instinto Vamos usar a expulsão aqui Faça ensaio da toca Deve ser uma das vigas de sustentação Ih, rapaz, fiz merda Não pode ouvir japonês Dá para ter cura Dá para ter cura Traz um aí Vou procurar umas poções de cura ali Opa O jogo viu que eu joguei a poção fora e me deu outra Obrigado Kaboosh Minha presa se aproxima Como posso ajudar? Caraca, maior caro a poção de cura mesmo 3 de agilidade, aumento de velocidade de ataque Que isso? Faça eles saírem da toca Tá me mandando carinhas bônus Vamos Levar uns comigo Vai que eles morrem Vai ser demais Vai ser demais Mostre minha força Nossos caminhos se encontram Eu vou cair o urso Estou agindo por instinto Agora tenho o stun no hit Vai que eu dou sorte Mas não tenho sorte Pronto para rastrear Sempre bem vindo Estou fazendo meu farm aqui Na dungeon O que está acontecendo? O que está acontecendo? A empresa se aproxima Eu trabalho sozinho Pronto para rastrear Ah, coloca que o nome da live vem do Campanha do Hexa Porque eu coloquei o final do Arthas Tem que ter que eu cair Dá para explodir uns dois ali A gente explode uns dois A gente mata o resto Venha, venha, venha Beleza Eu achei que vocês iam explodir no contato Mas foda-se Eu trabalho sozinho Suave Mandou bem Ainda bem Ainda bem que mataram mais um Mataram meu urso de novo Desgraçados O que está acontecendo? 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 Ninguém vai ganhar tino de porra nenhum Porque ninguém mata ninguém aqui não Eu sou suporte Ninguém morre nessa porra desse chat Esquece isso aí Nossos caminhos se encontram Já farejei É, coloca aí, jogando beta do... Coloca aí, é uma boa, boa, boa Eu trabalho sozinho Nossos caminhos se encontram A espreita Já farejei Estou agindo por instinto Onde está a terceira parada Nossos caminhos se encontram Deixei uma passar, aparentemente, não? É, é isso aí Olha o espaço que tem aqui Explodir aqui, aqui não tem nada Aqui também não Eu já falei que os deuses que vocês veneram aí Que vocês escolheram venerar Não tem nenhum poder ultimamente Que é o meu que está ganhando Por razões óbvias Lá está Foge tudo Minha presa se aproxima Informa o Gasganet, o sucesso da missão Pode deixar Já farejei O que está acontecendo? Boom Chegou a galera da demolição Mostre minha força Não é meu não, cara É do Papai Nurgle Eu trabalho sozinho Papai Nurgle está só fazendo a dele Estou agindo por instinto Para de mandar goblie Já conclui a missão Já farejei Solte a fera Caraca, os caras não gostam de pizza doce Isso é difícil Achei que era apenas um canal Boom Desfiladeira do Trovão Batizada em razão dos imensos lagartos trovejantes Que vivem ali Essa ilha é uma maravilha da natureza Repletada de diversas espécies de criaturas Ela poderia ser estudada por séculos E ainda guardar surpresas Para quem atravessar seus vales bem escondidos Pizza doce é uma aberração Meu Deus O desfiladeiro do Trovão Deve ser o vale que Drektar mencionou Isso não deve ser tão difícil É triste que eu não posso trazer o clube Como eu confio em vocês Por todo o tempo vocês não comem pizza doce Trabalho sozinho Sim, é verdade Eu não acerto os golpes Então procede a formação Me vejo obrigado a concordar com o palestra Se encontram Stun Só nada Estou agindo por instinto Sua Faça eles saírem da toca Já farejei Nossos caminhos se encontram Fonte de pizza doce Quem encontraze pizza doce morre para aranha no tutorial da demo Pois é velho, infelizmente acontece, vou morrer pra aranha ter medo de lançar o jogo, então tanto faz Ah não, isso que é vida não Neto, não lembro dessa coisa não, que é essa merda aí, isso que é vida, não é vida não, quem fala que aquilo ali é vida tem problema A Espreita Dusty Angle Dusty Angle Nossos caminhos se encontram Mostre a minha força É o ad não só da minha stream, é de todas Porpresa engana Já farejei Todo stream passa isso mano Passa isso que tem que pegar né Do saber que cara Quanto tem que pegar? Deve ser tremulerva Preciso coletar mais 5 punhados Eu 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 quero punhau Porpresa engana Eu trabalho sozinho Já farejei Provavelmente deve ter passado por alguma então Ah vai tem outra aqui Ah não vai me inventar não, só pega foda-se Não sei se essa missa já ta no level 2 Ah já ta Minha beleza se aproxima Fica tranquila Pois é Neto, infelizmente esse edge tomou conta da top Mostre minha força Ainda tem alguém também brilhante dele A ideia de colocar alguém berrando No caso alguém lá Ou a Pabllo Vittar como você gosta de chamar Berrando Caralho é um comercial Não precisa botar alguém gritando Muito bem Isso aqui tem, porque eu desci aqui, nem presta atenção se tinha algum Deixa eu ver Pingente de energia mano adicional aí velho Um ali Outro aqui Perfeito Faltam dois Faltam um É no comercial desse isso que é vida Está chegando Já apareceu João, o que você não entende é que pássaros não existem Na verdade todos os pássaros são drones do governo Para te espionar Tanto que essa quarentena na verdade é uma desculpa Para eles trocarem bateria dos drones Isso que você não está entendendo aqui no cenário atual Eu trabalho sozinho Mostre minha força Aqui, aqui, aqui Fazemos voltar Só tem esses bichinhos que eu vou terminar de matar Estou aqui exterminando toda a raça dos lagartos Boa saudades do meu xamã Será que ele morreu? Eu não reparei A espreita Mandou peguei Minha presa se aproxima O que está adiante de mim? Maldito Faça ele sair da toca O que está adiante de mim? Minha presa se aproxima Já farejei Alucinação e nada, é só a verdade É verdade que o governo esconde você Igual vacina Que é a desculpa do governo para ver sua bunda Isso é desculpa Mostre minha força Deixa para lá Fica tranquilo Coloca esse daqui Está triste esse totem aqui Pronto para rastrear Tinha gente aqui ainda Que eterno Que eterno Que eterno Eu trabalho sozinho Vamos dale Depois dessa missão eu já vou trocar de jogo Tá gente Está nascendo mais aqui Estou agindo por instinto É literalmente uma dungeon de WoW Fica nascendo bicho Eu já matei tudo isso Vamos Pô vê ai cara Vê ai para mim onde o pano está mano Eu vou explorando aqui velho Eu trabalho sozinho Achei Esquece Não precisa de Google não Não dá para responder Eu poderia me ajudar a encontrar alguns ingredientes Especiais para minha mais nova bebida Se encontrar os itens nessa lista E trazê-los para mim Deixarei você provar Minha obra prima Aí aqui ó Tem os Berserker Troll Vingança por Zulgin Sucesso Dá para pegar uns brutos aqui ainda E não dá Só esse lindo Mas tá bom Só os Berserker Troll já ajuda Nosso caminho se encontram Deixa pra lá Fica tremendo Mostre minha corça Faça eles sairem da Toca Faça eles sairem da Toca Fica tremendo Onde tu quer que eu vá? Berserker Estou agindo por instinto Só a lavagem Foi uma tolice vir até aqui Não temos medo de vocês, Orcs Não deixaremos que nos expulsem de nossas terras Fala com meu martelo aí Nunca pretendi te expulsar Eu pretendo enterrar você aqui O ovo Que é outro Encontrei um xamã aqui agora Todo mundo morto aqui Ouça forasteiro Pois meu tempo é curto Nós xamãs fomos atacados por um bando de bruxos rebeldes Nossa própria raça Ainda é leal A legião ardente Os bruxos roubaram Um dos nossos artefatos sagrados E fugiram para as colinas Sem dúvida Eles tem um esconderijo secreto por lá Vingue os fantasmas Vingue os fantasmas de meus irmãos assassinados E recupere O artefato roubado Não se pode imaginar O mal que eles podem desencadear com esse poder Ok O que está adiante de mim? Afinal sou suporte Não dá para jogar sozinho O nome do jogo O nome do jogo é Ragnarok online Se joga Ragnarok O nome do servidor Só que o servidor está em inglês Só que o servidor está em inglês É um problema Se a pessoa não sabe inglês Acho que é um problema O que eu tenho que comprar para ele? Barril de tronco água Caraca meu amigo Mostre minha força Tô sabendo Agora o ovo de pênix que eu vi A gente Ganhar dinheiro ilegalmente Acho que não ali Mas pelo que eu vi lá do servidor Pera aí, deixa eu passar aqui assim e eu falo Os fantasmas de meus irmãos Agora estão calados Obrigado guerreiro Você livrou o mundo De um mal terrível Sinto minha morte Chegando Pegue o artefato E o resto De nossos itens Use-os Para trazer glória à Horda Meu descanso será mais tranquilo Sabendo que estão Em mãos honradas O site O site é Ragnar Zero Joga Ragnar Zero no Google aí Que você acha Então no esquema das classes Você começa como um aprendiz E você tem algumas opções Para você pegar um level De classe Você pode ser um espadachim Que vira um cavaleiro Ou um templário Você pode ser um noviço Que vira um sacerdote Ou um monge Você pode ser um gatuno Que vira mercenário Ou a Rua Aceiro Mano olha Pera ai mano Que esse bicho aqui ta foda Pera ai que esse bicho aqui ta foda demais Pera ai que esse bicho aqui ta foda demais Nossos caminhos se encontram Eu trabalho sozinho Só sobrou uma Mandou bem Não tem duas ainda Isso é difícil Faça ele sair da toca É só distrair ela aqui Enquanto a gente Briga aqui Pronto para raspear Agora puxa a outra Pronto Minha presa se aproxima Rua de mana velho Tô aqui fudido de vida Você me da rumo de mana É vai matar vai matar Só só Pessoal em galinha Ae Cacetada Nossa mano Vem para chegar vivo lá agora Agora vamos entregar as outras missões Para tentar acabar essa missão Que já faz uma hora Perfeito Perfeito Exatamente o que eu precisava Aqui prove um pouco da minha última invenção Que diabo é isso? Está tentando me matar? Ah Talvez precise de alguns ajustes Afinal para andar é preciso aprender a engatinhar primeiro Verdade Bom Agora que minha bebida está pronta Posso experimentar mais desta terra rústica e estranha Você se importaria se eu fosse com você guerreiro? Claro que não Mas meu caminho é perigoso Ah meu amigo Descobri que nenhum caminho é perigoso demais com uma bebida forte Vamos lá Está aí uma frase para quem gosta de beber O que é? Nenhum caminho é perigoso demais para quem gosta de beber Falta que ele está Lv 1 Esse simpático viajante só precisa de uma boa canega de bebida na mão E um amigo fiel ao lado Ele não vê a hora E acompanha a Rek'Sai em sua jornada Se tiver Lv 1 eu consigo dividir no máximo com alguém que está Lv 16 Então se vocês quiserem jogar em grupo comigo Aí tem que fazer esse pareamento Meus parabéns guerreiro A horda está em dívida com você Vá até o arsenal aqui perto e diga-lhes que eu o enviei Eles lhe darão um item exótico a sua escolha Calma aí deixa eu falar com o cara aqui primeiro Parece que tem algo ou alguém atiçando aqueles lagartos Vou conferir pessoalmente Bem, pelo menos minha poção está pronta Pegue alguns frascos dela Será de grande ajuda Já farei Agora aqui no arsenal A espreita Esse aqui né Dá para o Shemp que ele está sem nada 20% da taxa de ataque 1 de bônus de defesa das unidades próximas 7 armaduras Reduzir em 30% o dano de ataque de longo alcance Também aumenta a armadura de herói enquanto for utilizado Isso que é muito bom Pronto para rastrear E agora? Fale novamente com o Troll Agora ele vai mandar a gente para outro lugar É, o legal é todo mundo jogar junto Mas quem estiver curioso para aprender a jogar Super recomendo jogar sozinho É o que eu falei Mas depois a gente vai jogar junto Ah, Tronca Rexar Me disseram que você tem sido de grande ajuda Inclusive juntem-se no Discord Jogue junto gente Não esperem a live de amanhã Tronca Rexar Conversei com o Troll sobre os humanos que invadem nossas terras Pessoalmente eu não confio neles Quero que você se presente em nosso posto de vigia E se reúna com o meu tenente Gartok Preciso saber se avistaram alguma atividade suspeita na fronteira O bom é que você treina o inglês também Pelo servidor ser gringo Ah, agora liberou ali a parada né velho Para fazer alguma coisa de útil Vezinho Tronca, guerreiro Não vimos nenhum sinal de atividade humana Mas os javatuscos locais estão ficando mais atrevidos Há um observatório aqui perto Usado para avistar possíveis ameaças Talvez seja bom conferir Mas saiba que os javatuscos percorrem toda a área Kolkosh Se houvesse uma maneira de atraí-los Poderíamos acabar de uma vez com essa ameaça Qual que é o plano? Siga o turno, tenho a ver com o Vidasferas Caraca, os Kri Navalha que bombadaço O que está diante de mim? Faça os Fiskludes Pronto para rastrear A espreita Nossos caminhos se encontram Não dá para quebrar ali então vamos para a caverna Covil das feras Violentos e territoriais, os javatuscos não são um inimigo que se pode menosprezar Os orcs dizem que só um suicida enfrentaria os javatuscos no território deles Então vamos lá, suicidas Vamos lá Vamos lá, javatuscos Tem que matar tudo Literalmente fazer um massacre de javatuscos Estamos sendo atacados Por instinto Tem problemas? O que é isso? Pronto para rastrear Eu trabalho sozinho Eu trabalho sozinho Quanto mais ele joga Mais pessoas tem no APT dele Hexar é um mentiroso O que aconteceu com o Hexar depois dessa campanha aqui? Não falo não na verdade Vamos esperar o final dela depois eu pergunto Eu nunca mais ouvi falar dele Já foi Tem gente pra caramba aqui hein Vamos matar todo mundo Toma Tem uma puta base de Satura aqui Eu vivo Tem uma garota Faça sua escolha Vamos nessa Estou agindo por instinto Tô sabendo Mostre minha força Nossos caminhos se encontram Eu trabalho sozinho Aura kingdom eu já vi também Mas não me interessei não Depois que eu joguei Law Minha noite ficou toda fudida Não é pra menos né Eu trabalho sozinho Nossos caminhos Parece que eles veneram Um tipo de deus javali primitivo Interessante Interessante Vamos matá-los O que está adiante de mim Só não Estou agindo por instinto Estou agindo por instinto O inventário está cheio Estou agindo por instinto Outra rodada? Pronto para rastrear Você parece estar com sede Vou botar na sua cor Já farei G Minha presa se aproxima Eu trabalho sozinho Minha classe secundária Minha classe secundária Era catar Então era o único que eu colocava corpo a corpo Mesmo com a classe que eles fossem na distância Sai do aro kingdom ainda? Nem manjo Joguei pouquíssimo e me enjoei Não A espreita E a galera da lança Ai O pano está level 3 Já farejei Deixa para lá Fica tranquilo A galera da senha Para os bios vão ver É bom que a gente acaba uma João Pelo menos Não ligo não Eu gosto de jogar Estou aqui para jogar Estou aqui para jogar Então Anel de regeneração Pô tira esse negócio aqui mano Prefiro cura passiva do que cura ativa Nossos caminhos se encontram Nossos caminhos se encontram Dá você controle sobre o monstro Que monstro Faça eles saírem da toca Pronto para rastrear Já farejei Eu pretendo ir por hammer A espreita Quer ficar tudo aqui Os 10 9 Aqui tem 8 Ah tem mais aqui Eu estou agindo por instinto Acabou-se Garra de ataque O que está diante de mim? Mostre minha força Dá para sair daqui? A espreita Me dá um zeppelin Por favor Eu nunca pedi nada Minha presa se abruta Minha presa se abruta Agora posso ativar o telescópio E examinar as terras ao redor Templo do Kabum Droga Parece o começo de uma invasão São muitos Só para mim Parece que você está com barulhos sozinhos Por favor Pronto para rastrear Voltou meus carinha aqui Carai Por sorte o pandinha aqui tem um Pergaminho Vamos nessa Tem que ficar 37 minutos Passa aí procurando Drek'tar Antes de ir embora Ele disse algo sobre investigar os lagartos perto do desfiladeiro do trovão Se for rápido Você pode alcançá-lo Tá de sacanagem Tem Ué Tem certeza do que viu Hexar Não posso crer que Jaina enviaria tropas tão perto da nossa fronteira Isso é um péssimo sinal Com ou sem pacto Não permitirei que nada ameace a segurança da nação Ouvi falar dos navios humanos chefe guerreiro Quais são as ordens? Quero que vocês dois voltem para o posto de vigia e fiquem de olho nos humanos Não podemos deixar que a situação saia do controle E se eles forem hostis chefe guerreiro? Prefiro que os humanos não sejam feridos Mas se eles se mostrarem hostis Vocês tem minha permissão para exterminá-los É bicho Volte ao posto de vigia Oh meu Deus Não era para eu ir atrás do... Oxi Agora sim mano Você pega os equipamentos dos bichos matando eles Não Chegamos tarde demais O acampamento já foi destruído Há rastros humanos por toda parte Eles seguem na direção da costa A escória humana pagará caro por isso Sangue por sangue Vida por vida L'Octa É bicho Eu trabalho sozinho Siga os humanos até a base deles Termina com o momento humano Fale novamente com o Trau Como é que os humanos passaram desses bichos aqui? Estou agindo por instinto O que é que é? Faça eles saindo da toca Pronto para rastrear Hoje eu não sei Andrei Organizem isso no Discord Para ver quem vai querer jogar agora Para vocês não ficarem jogando sozinhos Quem não quiser jogar sozinhos Mas seria bem legal se a gente conseguisse criar um clã Do canal E a gente está fazendo as coisas juntos Assim não esperem gráficos de jogo de 2020 O jogo é antigo Mas era bem divertido e intuitivo É só tem cancinho no bagulho Esse emblema de âncora nos escudos deles Você já viu isso? Orcs Nós fomos seguidos As armas homens As armas Venham cães humanos Sintam a fúria da horta Esse cara vai atacar f***s Capelão Eu apertei para usar a estampada Estampada Na saúde do exército Minha presença se aproxima Já farejei Vamos dar ali A base dos humanos aqui em baixo O ult do Voidinho deixa todo mundo invulnerável Certo? Não Não há dúvida São os mesmos navios que vi no observatório Eu alcanço vocês Não tem problema não A gente está de quarentena Dá para jogar tranquilo mesmo meu RPG agora Joguem no ritmo que vocês quiserem que eu me viro Se vocês não quiserem me esperar E também vocês podem criar vários personagens Não precisa ser um só Então se eu começar a jogar vocês podem criar outro para acompanhar comigo Se quiser Lembrando Estou agindo por instinto Estou agindo por instinto Estou agindo por instinto Mostre minha força Pronto para rastrear O que está adiante de mim? Escudo da honra Escudo da honra Você parece estar com sede Bom 10% de dano no ataque e as unidades aliadas próximas Quando usado aumenta em 8 armaduras do herói É o Chamberl Tanker Fala novamente com o Trau Eu não tenho teleporte Aquela torre não termina nunca de construir Então chefe Mas se os humanos estão vindo do mar Minha tribo nas ilhas do Eko também corre perigo Não se preocupe Rotan Você tem minha palavra de que não deixarei nada acontecer ao seu povo Tenho uma missão urgente para você Rexha Aquela frota humana representa uma séria ameaça aos Trolls que vivem nas ilhas do Eko Preciso que você leve os repelinhos e as ilhas e conte aos Trolls o que está acontecendo Se puder Tente convencê-los a se juntar a nós no continente Agora vamos até os repelinhos aqui Tchau O Trolls ficou para trás Ilhas do Eko Ao longo da costa dos ermos O Trolls é uma série de ilhas que os Trolls da Selva tomaram para si Os Trolls Lança Negra mantêm postos avançados para vigiar ameaças iminentes vindas dos mares Ninguém sabe que perigos habitam essas ilhas Mas preciso ser rápido E encontrar a vila dos Trolls Faça eles saírem da toca Estamos sendo atacados O Voidin está aqui Grande Voidin E os Trolls ficaram para trás Talvez 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 Eu vou rushar aqui na Objetiva Porque Talvez eu explorei o mapa inteiro antes de ir pro Objetiva Algo só acabei arranjando mais missão Como o bicho fica que não para de nascer no mapa O que é isso aqui mano? Espreitador da Selva É um cuchulo Olha aí velho Eu troco sim com o Hexar porque você é meu tanker Seja madura, boladíssimo É de graça Mas o server original é mais difícil de você evoluir É mais difícil de você pegar coisa Os prefeitos dão uma acelerada nisso tudo Todo mundo cansou da missão né velho Vou deixar quieta a missão do Hexar pelo visto Que bom que o chefe guerreiro mandou você Nossas vilas já estão sendo atacadas pela frota dos humanos A gente não tem tempo a perder Agorinha as naus de batalha dos humanos estão atirando nas nossas vilas costeiras Você tem poucas chances de derrotar um ataque assim sozinho voldin Você precisa evacuar sua tribo para o continente E se unir as tropas do chefe guerreiro Odeio a ideia de abandonar nossa casa Mas é um bom plano Mas a gente tem que destruir essas naus de batalha Antes de começar a evacuação Esses malandrinhos podem ajudar cara Tem muito talento para destruição Não temos montarias voadoras voldin Não temos montarias voadoras voldin Em terra não podemos fazer nada Sem problema cara Agora isso ta meio estranho Oxi Oxi Eu não lembro dessa parte aqui Quando quiser suas pernas de volta É só pousar no círculo ritual Lembre que tem que destruir pelo menos 5 dos navios dos humanos Antes de começar a evacuação As ideias mano As ideias mano Bicha tchau hein Mas enfim Eu não me esqueci Antes de começar a evacuar Mas se você não me esqueça E aí Gente eu tiro o meu barco É só esse que eu preciso subir É só esse que eu preciso Vamos lá. 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 Estou agindo por instinto. Nossos caminhos se encontram. Quem não quer ver morte sua? Tá instinto. Posso devolver força. O que está diante de mim? Fica reposto que me força. Eu trabalho só. Uau. Ele é dos grandes. A luta vai ser boa. Tamanho do bicho, mano. Então, a galera põe pra criação de conta. Imagina quando o mundo está com um chefe e não conseguiu ganhar. Aí, fudeu. Então, esquece. Já farejei. Acho que a galera ia sofrer pra, sei lá, só pra pegar level 10. Subir de classe. Ah não, sofreram pra criação. Ok, deixa quieto. É. Maldito. Só nada. Faça isso ainda. A estrada. É. 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 Um fio machado de lâmina curva que cheira a sangue e sal. O que está adiante de mim? Eu trabalho sozinho. Enquanto for carregado, aumenta em 20 danos de ataque do herói. Também faz com que os ataques do herói passem a roubar vida. Toque. Já farejei. Maravilhoso. Pronto. Fale novamente com o Troll. Lá vamos nós. Fale com o Troll. Que bom que voltou a salvo, Hexar. E a torre com o senhoria. Você fez um bom trabalho. Meus batedores me informaram que os Trolls Lança Negra a portaram mais adiante na costa. Eles ficarão mais seguros sobre a proteção da Horda. Ainda assim, a situação com os humanos está mais tensa. Recebi notícias de que eles estão enviando o Emissário para tratar comigo. Vamos nos encontrar no Monte Navalha por volta da meia-noite. Não sei, Troll. Isso me parece uma armadilha. Me deixe ir no seu lugar. Não posso crer que Jaina Broadmoor me trairia, Hexar. De qualquer forma, não fujo de uma luta. Confie em mim. Se você tiver razão, não perderemos nada. Você sobe de level matando o que você quiser e o que você aguentar. Lá vai até as seis, se tiver gente, quem sabe. É aqui. O local do encontro é logo ali. Saudações, humanos. Já era hora de aparecerem. O que significa isso? Esse... Ogro não pode ser o chefe guerreiro dos Orques. E você não é Jaina Praudimor? Jaina? Por que você acharia que ela... Chega dessa bobagem. Queríamos encurralar seu maldito chefe guerreiro. Mas você terá que bastar. Atacar! Assassinos. Eu sabia que era uma armadilha. Estou ajudando o instinto. Estou sabendo que... Estou morto. Estou espalhando. Ainda estou platinando, Luiz. Ainda. Me diga quem o enviou, humano. Foi Jaina? Fera, idiota. Você não faz ideia... Do que espera por você. Isso é só... O começo. Volte para o lateral. Caralho, que inventa um WhatsApp nessa merda de horda, velho. Você tinha razão, Hexar. Devia ter confiado em seus instintos. Mas não posso acreditar que Jaina tentaria algo assim. Talvez seja a hora de adotar uma abordagem mais direta. Hexar. Escrevi uma carta para Jaina Praudimor. Pedindo que ela explique toda essa loucura. Quero que você se infiltre na base dela na ilha Teramor e entregue a carta pessoalmente. Pode contar comigo, Troll. Mas talvez precise de ajuda para contornar as defesas dos humanos. Fretei esse Zeppelin para levar você até a nova vila da Tribulança Negra. Quando chegar lá, Voldin lhe dará toda a ajuda que precisar. Galera já foi, foda-se. Boa sorte, Hexar. O futuro de Durotar está em suas mãos. Baixei pelo Direct. Vai bater ali, velho? Caca, ainda bem que ele acabeçou, porque senão ia bater. Acabou a primeira missão, hein gente? Acabou a primeira, hein? Acabou. Ei!